Eu quero acordar do seu lado Um milhão de questões pra você ouvir Que meu amor é teu, seu sorriso me faz sorrir Eu vou a Marte até a Lua, cê sabe Eu tô na tua, eu sou saudade Eu sou saudade do que eu faço O meu caminho eu traço Casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço Se tô contigo, não liga, o seu sol não vai nascer Se você não assiste, acenda as mãos pra você O impossível vai te tornar O centro do mundo tá terrível, mas não vai ser A maldade que vai ser tirar de você Você não cansa se viver Eu sou Caça mais de um milhão De vagalumes por aí Pra te ver sorrir Eu posso colorir um céu de outro